Olá pessoal, eu sou o Márcio Marques e hoje eu estou acompanhado da Camila Loyola, que é fonoaudióloga e doutoranda em voz profissional. E nós vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades da voz. E quais outros problemas vocais podem acontecer com relação a quem exagera na voz? A história do cigarro, por exemplo. É verdade que o cigarro é ruim para a voz? É verdade que o cigarro é ruim para a voz. O cigarro é ruim para todo o corpo. Todo mundo já conhece os efeitos do cigarro no organismo. Câncer de laringe, de boca, aumenta muito a incidência quando a pessoa fuma. Quando a pessoa fuma, associado à bebida alcoólica, aumenta muito mais. O que acontece com a voz? Quando a gente fuma, a fumaça do cigarro chega na prega vocal. Adere. Adere na prega vocal. Pode diminuir o movimento ciliar dos cílios das células. E isso aumenta a sensação de pigarro, porque tem um ressecamento na região e pode machucar. Entendi. Entendi. E quais outros problemas são comuns? Problemas comuns. Geralmente, eles vêm com abuso vocal. Tá. Aquele cantor que força mais. Exatamente. Então, a gente tem algumas alterações, algumas lesões de prega vocal. Os nódulos, os pólipos, que podem vir em decorrência de algum uso inadequado. Tá. Não é? Tá. E aí, ou você vai para a terapia fonoaudiológica, ou para a cirurgia. Isso aí vai depender de cada caso. Com terapia, pode melhorar. No caso dos nódulos, especialmente, com terapia, pode melhorar. Tá. Né? Terapia no sentido de entrar com exercícios, né, de vocais, de reabilitação e mudança de comportamento. Mudança de atitude vocal. Atitude em geral. Tá, tá. E é verdade que alguns alimentos podem deixar a minha saliva mais grossa e aí eu vou pigarrear. Pigarrear é ruim? Não é ruim? Como funciona isso? É verdade, né? Alguns alimentos têm esse efeito de deixar a saliva mais grossa, de aumentar a viscosidade. Quais são eles? Leite e derivados, principalmente. Chocolate, iogurte, né? Eles são bem responsáveis por isso. A gente vai sentir essa mucosa, esse muco mais grosso, vai aumentar a viscosidade da saliva e atrapalha tanto na articulação das palavras, quanto em nível de prega vocal, que vai ficar tudo mais grosso. Entendi. Alguns outros, o refrigerante, o refrigerante por ser doce, por ter o gás, vai deixar mais dilatado, dificulta a digestão, vai dificultar inclusive movimentação de diafragma para o uso profissional. Não que a gente não deva consumir esses alimentos. Nunca mais. Tá. Leite, derivado, nunca mais não comer chocolate. Não, você pode. Fora do contexto de uso profissional. Ok. Para poder não interferir. Tá. I hope you find, find your way. I hope you find, find your way. I hope you feel like. I hope you find, find your way. Yeah. Bye. Bye.